Pandeiro, triângulo, e safona, o melhor é no pandeirinho, né? Que é mais rápido, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, a irmã dele também parece que canta também? Ou toca alguma coisa assim? Não, não. Eu já vi ela dançando já. Não, mas ela cantando ela. Não, né? Não. Pois é. Deixa eu te perguntar uma coisa. E o Valdeci, ele, no caso, ele hoje tá tocando em algum clube, algum campo? Ele tá acompanhando com o rapaz aí, não sei nem dizer com o aluno dele. É, né? É. Pois é, cara. Mas é porque eu sou... É porque é difícil ele vir aqui. Tava com mais de meses que ele vinha aqui em casa. Vem ontem, apareceu ontem. O tabernador aí foi pro Cacimbão. Aí eu soube... Que esse Cacimbão é pra baixo, né? Descer nessa próxima rua aqui, não é isso? É, pra baixo. Pra cá ainda? É, pra baixo. Cacimbão, isso aí. E ontem foi pra lá, dormiu lá. Não, foi pra ontem, de tarde. No meio dia, com a tarde, foi pra todos. Aí, no caso aqui, se eu sair daqui, eu chegar e perguntar a qualquer pessoa que fica esse Cacimbão, o pessoal sabe informar onde ele? Sabe, sabe sim. Sabe informar, né? E você é mais novo que ele ou mais velho do que ele? Eu sou mais novo que ele. Mais novo que o Valdeci, né? O Valdeci é um profissional. Eu sou fã dele, sou fã do trabalho dele, porque ele toca muito bem. E por isso eu vim de Fortaleza, só pra falar com ele e entrevistar ele. E foi pra falar com você, com o irmão dele. Começou, não? A sua graça? José Carlos. José Carlos, né? Pois, José Carlos, muito obrigado. É que eu fiz, gente. Eu tô aqui na cozinha ocupada, sabe? E não posso sair de casa. Mas se você quiser, senão eu arranho no carro aqui. Eu ia com você e comigo. Eu entendo. E eu trazer o senhor de volta. Eu entendo. É que não dá. Tô ocupado no momento, viu? Então, muito obrigado. É, tá pronto, poço doce. Poço doce. Do irmão do Valdeci. Aqui na casa do Valdeci aqui, ó. Quantos instrumentos do Valdeci toca? Pode tocar violão, bandeiro, triângulo. É mesmo, cara? É. E safona. Safona também. É, também. Agora, o melhor ele é no pandeirinho, né? É, pandeirinho. Que é mais rápido, né? Isso. Aí, deixa eu te perguntar uma coisa. A irmã dele também parece que canta também ou toca alguma coisa assim. Não, não. Eu já vi ela dançando já. Não, mas ela não canta não ela. Não, né? Não. Pois é. Deixa eu te perguntar uma coisa. E o Valdeci, ele, no caso, ele hoje tá tocando em algum clube, algum canto? Ele tem acompanhado com o rapaz aí. Não sei nem dizer com o rapaz dele. É, né? É. Pois é, cara. Mas é porque eu sou... É porque é difícil ele vir aqui, hein? Tava com mais de meses que ele vir aqui em casa. Vem ontem, apareceu ontem. Também andou aí, foi pro Cacimbão. Aí eu soube... Esse Cacimbão vai ficar pra baixo, né? Descendo essa próxima rua aqui, não é isso? É, pra baixo. Pra cá ainda? É, pra baixo. Cacimbão. E ontem foi pra lá, dormiu lá. Não, foi pra ontem, de tarde. No meio dia, com a tarde, foi pra todos. Aí, no caso aqui, se eu sair daqui, eu chegar e perguntar a qualquer pessoa que fica esse Cacimbão, o pessoal sabe informar, né? Claro, sabe sim. Sabe informar, né? Sabe. E você é mais novo que ele ou mais velho do que ele? Eu sou mais novo que ele. Mais novo que o Valdeci, né? O Valdeci é um profissional. Eu sou fã dele, sou fã do trabalho dele, porque ele toca muito bem. E por isso eu vim de Fortaleza, só pra falar com ele e entrevistar ele. E foi bom falar com você e com o irmão dele.